Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das Guerreiras. Eu estou aqui finalizando a parte da da pimenta coquinho, mas nós vamos ter um problema aqui nessa plantação aqui que infelizmente eu não esperava por isso. Eu não sei se teve alguma atualização, alguma coisa, apesar que também eu nunca fui de ficar usando muitos pips, mas eu entendo bem como funciona a mecânica dos pips para que eles plantem. Deu para ver que eu entendo como funciona, as plantações aqui deu tudo certinho, foi tudo ok. Só que no caso da pimenta coquinho, como é uma plantação... Eu não sei se é porque ela é plantada ou contrário, eu não sei o que acontece. Eu só sei que eles não estão obedecendo a mesma mecânica na pimenta coquinho. Agora eu não sei se é porque ela cresce para baixo, não é porque eu já fiz o teste aqui. Eu instalei um mod aqui que é chamado Show Pip Overlays, que é esse aqui, Pip Planting Overlays, que ele mostra para gente aonde o Pip pode plantar ou não e por que ele não pode plantar. Então se eu clicar aqui, ele tem aqui um gradiente de cores aqui, uma legenda de cores aqui que mostra para você quando está verde o Pip pode plantar. O vermelho ou é muito duro ou a temperatura é muito alta, tá? Essa temperatura ela vai de menos 150 ou acima de 290. O Pip não planta. E também o Pip planta mais ou menos 50 graus, mais ou menos 50 a 100 graus de diferença do que a planta precisa. Então isso aqui também parece que mudou. A pressão é muito baixa, tem que estar acima de 100 gramas. E o mais importante aqui, muitas plantas, né? Que é o amarelo, que é normalmente o que dá mais problema. Então se a gente observar aqui, ele está dizendo para mim que eu não posso plantar aqui porque tem muitas plantas perto, beleza. Dá para entender. Só que aqui embaixo aqui, ele mostra a mesma coisa, que eu não posso plantar aqui porque tem muitas plantas, tá? Se eu for para esse bloco aqui de baixo, ele está mostrando que eu não posso plantar aqui porque tem muitas plantas. E se eu for para esse bloco aqui, ele está dizendo a mesma coisa. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos de distância do lugar que planta, não da planta, tá? Do lugar que planta. Então eu acredito que seja porque a pimenta um pouquinho tem 3 de altura. Então se eu pegar a partir daqui, contando esse aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não contar esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá em cima da planta, tá? Então, segundo o próprio mod aqui, ele está dizendo que são 5 para cima, tá? Ou seja, ele não pode ter mais do que duas plantas num quadrado de 6 para a esquerda, tá? 6 para baixo, 5 para a direita e 5 para cima. Então se eu contar a partir daqui e não contar o local, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui não tem planta, aqui não tem nada, tá? Então eu não sei por que que eu não estou podendo plantar aqui. Aqui tudo bem, se eu pegar por aqui e eu for subindo, ó, 1, 2, 3, aqui já, 3 aqui, já conta já com uma colisão com a outra, deixa eu só colocar aqui para pegar as pimenta coquinho, é comestível, né? Não, comestível não, ingrediente cozinha. Aqui, e pode ser comestível também. Copiar aqui, para ele levar essa pimenta coquinho já para onde ela tem que estar. Não vai acabar estragando aqui, se ficar parada aqui. Então, eu não sei se a pimenta coquinho é bugada, né? Mas ela não está plantando, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como eu removi essa última planta aqui, só para vocês terem ideia. Eu removi essa última planta aqui, tá? Porque é a última planta da direita para a esquerda, né? Que foi plantada aqui do fruto de seda. E se vocês observarem bem, ela está verde aqui. Se tivesse um pip aqui, ele já teria plantado, tá? A partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, mesmo o que o mod está mostrando, o que o mod fala, o pip não está respeitando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, ou se eu contar a partir da célula, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, beleza. Aí, aqui não tem planta, né? Da direita para a esquerda pode ter 5, não é? Para a direita, ó, é, right. Contando daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tem duas plantas, então, beleza, tá? E segundo o próprio mod, eu poderia ter duas plantas para a esquerda, tá? Se não tivesse para a direita. Então, parece que eles estão plantando da esquerda para a direita também. E 6 para a esquerda, na verdade, 6 para a esquerda, né? E 6 para baixo. Então, não tem 6 nem aqui. Desculpa, não tem duas plantas nem aqui e nem aqui. Então, ele está permitindo, porque tem duas plantas na direita. Então, está tudo certo. E 5 para cima. Só que, no caso aqui do nosso amigo, da nossa amiga Pimenta Coquinho, não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido de maneira nenhuma. Tanto é que é a distância que eu estou aqui, ó. Se eu levar pela mesma mecânica lá de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5 daqui, ó. 5 daqui, tá? Ó, 1. Na verdade, são 6 para cá, né? Mas, como não tem nada para cima, então, não faz sentido, cara. Não faz sentido não estar podendo plantar aqui. Porque eu pude plantar todas essas daqui, ó. Eu acho que o problema mesmo é com a Pimenta Coquinho. O problema mesmo é com a Pimenta Coquinho. Eu vou descer mais um bloco. Só, vamos fazer o teste aqui, né? Vamos fazer o teste. Eu vou descer mais um bloco. Fechar aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Construção. Enquanto eles constroem aqui, o mapa estelar está desse jeito aqui, tá? Eu mandei... Lembro que no final do episódio passado eu mandei a Jana vir para cá, né? Ela entrou... Oh, filha da mãe. Ela entrou aqui, nesse nuvem de cloro. E aí eu deslizei para cá, né? Para conseguir ver se tinha alguma coisa nos cantos. Né? Aqui no canto... Oh, caramba! Para ver se tinha alguma coisa nos cantos. Não tinha nada aqui nos cantos. E aí, se fosse um planeta, tinha revelado. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu vi que não tinha nada para cá, eu comecei a descer. Porque... Caramba! Porque apareceu uma interrogação aqui, e eu vim passando por dentro das interrogações, né? E pelo lado aqui, para manter, revelando os cantos aqui. Aí encontrei os estroços espaciais, campo de asteroide, satélite destruído. E encontrei o... Quando eu vi aqui para o lado, né? Encontrei o planeta da... Da... Da árvore de... De resina. Então, já está revelada aí a árvore de resina. A Jana está voltando, porque ela está no limite. Tem mais dois blocos de distância o foguete dela. Vai sobrar um bloco, né? Vai ficar com um bloco disponível. Só que eu fiz uma cagada. Fiz uma cagada muito grande. Em vez de eu desligar essas porcaria aqui... Agora que eu lembrei falando aqui... Era para eu ter desligado esses caras aqui, ó. Droga! Para ficar acumulando, para quando a Jana chegasse aqui, só abastecer e mandar embora de novo. Eu fui muito burro aqui. Agora eu vou perder tudo isso aqui, porque... Cacetada, viu? É para deixar isso aqui livre, só para reabastecer. E a Catarina também está explorando. Né? Então, como eu falei no episódio... Alguns episódios atrás... Ah, ela já está aqui, já. Enquanto ela tem disponível de... Ó, está vendo? Não era planeta aqui. Aqui também não era planeta. E agora? Como é que eu vou... Eu vou ter que vir até aqui. Não, espera aí. Um... Dois... Três... Se eu colocar um telescópio aqui, ela consegue ver tudo aqui em volta. Então, beleza. Aqui não é planeta. Eu tenho 11 blocos ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Só preciso de sete. Então, eu consigo ir... Um... Dois... Três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez... Dez... Onze... Não, então é melhor eu voltar já. Então é melhor já voltar para... Para abastecer. E aí já passa por aqui e já identifica tudo, né? Aqui a gente já sabe que não é um asteroide. E a Jana já está voltando também. Beleza, vamos dar uma olhada lá. Acho que a Jana está vomitando... Não, não é a Jana. A Jana não vomita. A Jana chora. É a Catarina que está vomitando. Vamos lá. Tira esse cara daqui. Desmonta. Puxar aqui um pouquinho. Abrir essa parte aqui, né? Que eu vou precisar... Cara, eu estou indignado com esse negócio da pimenta coquinho. Na verdade... Isso aqui não precisa, né? Vamos lá, galera. Não, seu filha da mãe. Filha da mãe. Plantou. Desenraizar aqui no dez. Ah, detalhe, tá? É... Locais que são... Por que os pips deixam de plantar quando você coloca alguma construção? O mod é bom por causa disso, né? Você olhar aqui e está verde, está vendo? Se eu pegar essas escadas aqui e mesmo sem construir e fizer isso aqui, eles não plantam mais. Eles não plantam mais. Então, é por isso que colocar um local para construir, eles obedecem. Tem que colocar um bloco aqui, né? Ah, Marcelo, parabéns. Deixa eu ir das pimentas coquinho. Deixa eu só ver aqui se eles vão tentar plantar em tudo aqui agora, né? Assim. Olha que filha da mãe. Não, eles vão ficar vindo plantar. Aqui eles não vão vir, não. Eu acho. Preciso abrir aqui que eu quero ter certeza de que tem alguma coisa errada mesmo. Porque se for assim, vai zoar todo o esquema, né? Mas essas pimentas coquinhas aqui, elas estão proibindo que eu plante daqui para cima. E eu quero... Quer dizer, daqui, né? Essa parte aqui eu já... Aí, agora sim, agora está liberado para plantar aqui, ó. Então, dá pimenta coquinho a partir daqui, ó. É, não faz muito sentido estar disponível o plantio aqui. Porque... É, não, ele está contando como se fosse um bloco válido para plantar, né? Mas como é a pimenta coquinho... É, é verdade. E eles plantam mesmo, tá? Se tiver disponível o local para plantação, eles plantam mesmo. Deixa eu colocar um aqui. Tirar isso aqui. E vamos ver aqui qual que é a distância da pimenta coquinho para o plantio. A partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete de distância. Da primeira colisão, né? Se for contar do local do plantio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, agora eles têm que plantar a pimenta coquinho. Aqui. Então, essa aqui vai ser a distância do plantio. Então, putz, pior que o vulcão está bem no meio do cabinho aqui. Vai estragar todo o esquema, né? Mas se a distância é essa, então vamos providenciar aqui. Um, dois, três de altura. Quatro. Quatro. Vai ser aqui, ó. Vou cancelar isso aqui. Difícil, hein, mano? Difícil. Então, já encontramos o asteroide da seiva, né? Para produzir... Da seiva, não. Da... Não é seiva o nome. Da resina. Para produzir a isorresina. Aqui em cima aqui ainda falta explorar. Então, acho que a Jana já sai para explorar para cima. E a respeito do... De fazer o final da grande escapada, já descobri que não vai ser possível, tá? Fui lá no fórum e realmente não tem jeito. É só durante a geração do mapa, tá? Quando você clica lá para gerar o mapa, as estruturas já estariam lá. E também a fenda temporal não vai estar aqui. Eu não vou conseguir encontrar a fenda temporal. Né? A brecha temporal. Então... Sem chance é a grande escapada. A gente vai ter que continuar jogando essa base aqui. Até, provavelmente, liberar a DLC, né? Que deve estar bem próximo aí. A própria Clay já... Já informou que está bem próximo aí de... De liberar a DLC. Então... É isso aí, galera. Vamos continuar com essa base aqui. Vamos continuar... É... Eu já comecei... Eu já comecei um esquema aqui. E no jaleão. Deixa eu ver como é que está aqui a situação. Acabou. Foi a energia, né? Eu vi faltando energia aí, gente. Alô? Tomar cuidado para o hidrogênio aqui não acabar. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, tem oxigênio. Ok. Tudo certo. Eu fechei aqui, ó. Está vendo? Porque aqui eu vou fazer uma... Provavelmente uma... Criações de bolha. Né? Nessa área aqui. Então está muito quente... Essa parte. Vamos começar fazendo um esqueminha aqui. Vou separar isso aqui. Eu fiz aqui... Deixa eu ver. Se eu fizer nessa altura aqui... Eu consigo fazer dois airlock. E aí eu consigo isolar... Essa parte aqui... Para ter uma temperatura diferente... Dessa temperatura do lado de fora. Assim, ó. É o ideal mesmo. Era eu fazer um para baixo. Assim. Porque aí eu consigo colocar... A garrafinha aqui, né? Para eu poder fazer o airlock. Uma garrafinha aqui. Outra garrafinha aqui. Certo? E aí eu vou... Tirar isso aqui. E aqui eu vou começar o... O processo já de resfriamento. Porque está quente demais, né? Eu vou usar esse próprio... Resfriador aquático aqui, ó. Eu instalei o pliers, tá? Já está funcionando normalmente de novo. Hum... Eu vou construir aqui alguns canos radiadores de cobalto. A ideia é que eles resfriem essa área aqui. Assim. Né? Conforme for entrando a água aqui... Essa água aqui já vai sendo reposta. Eu já removi os... Os dois... Eles mudaram a arte, né? Do lixo radioativo. Aqui, ó. Interessante. Eu já removi aqui os dois. Porque eles já praticamente derreteram tudo. Então o restante é pouca coisa. Coloquei já para eles escavarem. Já começaram o processo de derrubar tudo isso aqui. Depois que eles escavarem tudo, eu só cancelo essas escavações aqui. Então vamos lá. Vamos dar uma trabalhada nisso aqui. Vamos lá. E aí? Tchau 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker I killed it, it's murder, go crazy, berserker Bom, tá pronto aqui os primeiros quatro viveiros Pra quem não sabe, a bolha, essa mardita aqui É uma das criações mais difíceis do jogo Mas eu acho que é mais por preguiça mesmo dos desenvolvedores De fazer uma mecânica melhor pra elas Você não consegue controlar muito bem Porque os pontos de soltura também não são muito bem configuráveis Entendeu? Então, tipo, você consegue controlar a quantidade de criaturas E a criatura que tá dentro Só que você não consegue controlar a criatura específica Então, por exemplo, se eu fizer outro ponto de soltura de criatura aqui dentro E colocar pra outro tipo de criatura E colocar pra autolaçar o excedente Então um vai entrar em conflito com o outro E vai ficar abalaçando a criatura errada Eu preciso que fiquem duas criaturas aqui dentro E não uma só Então o ponto de soltura, ele peca nisso daí Infelizmente a gente não consegue configurar muito bem a bolha Então a gente acaba tendo que fazer vários estábulos diferentes Pra fazer as criações, tá? A bolha, pra ela evoluir pra bolha densa e a bolha limpa Ela precisa estar com a bolha príncipe dentro do viveiro dela E pra ela colocar o ovo de bolha príncipe Ela não pode estar com bolha príncipe Então essa daqui Ela já tá 96% a chance de pôr o ovo de bolha príncipe E o ovo de bolha é o normal dela Então o máximo que ela chega aqui é 50-50 Entre bolha densa e bolha limpa O que também não faz muito sentido Porque aí você fica nesse 50-50 aí pra sempre E nunca consegue fazer uma criação decente de bolha Acho que teria várias maneiras aí Os desenvolvedores conseguirem lidar com isso Mas é assim desde quando foi lançado Eu acho que talvez nem vai mudar Eu acho que vai continuar assim, dessa maneira mesmo Então vamos pegar aqui as três aqui A Josi, né? Vamos colocar ela pra cuidar de criaturas aqui Agora ela tem aí o que fazer Então as três agora podem cuidar de criaturas Pronto As três tem pecuária agora Então vou colocar sub-9 aqui na estação de pecuária E aqui eu vou Tem 70 blocos aqui Se eu não me engano eu olhei agora há pouco 70 O de baixo tem 72 Esse aqui tem 75 E esse aqui tem 75 também Então a gente simplesmente pega A bolha, se eu não me engano, são 12 blocos 12 blocos? Acho que é isso Então a gente pega lá os 70 Divide por 12 E vai dar mais ou menos ali 5,8 Então 5, né? Isso é sempre arredonda pra baixo Então o máximo de criaturas que vai poder ter aqui dentro vai ser 5 Então a gente coloca aqui Que vai poder ter bolha E bolha príncipe 5 Tá? Essa vai ser a nossa Nossa Quantidade inicial aí Então esses 4 viveiros aqui Eles vão poder trabalhar todos dessa maneira assim Beleza? Eu fiz aqui o airlock por cima aqui, né? Pra ficar mais fácil os duplicantes chegarem aqui Porque por baixo aqui Acho que foi meio burrice, né? Fazer aqui pela parte de baixo Deixa eu colocar pra Escavar isso aqui rapidão Já tá esfriando já essa parte Tá? Eu setei aqui pra 30 graus Então toda vez que estiver abaixo de 30 graus Esse cara aqui vai ligar E vai dar uma controlada nessa temperatura Então aqui Essa bolha aqui vai comer o oxigênio poluído, né? Só que tem um detalhe, tá? Da bolha príncipe Dentre a bolha príncipe e a bolha com mala Já veio já cuidar da bolha A bolha, tá? Ela tem uma excreção Ó De 95% da massa consumida Então ela come 50kg de oxigênio poluído, né? E excreta 95% disso e limo Foi alterado, tá? Diversas vezes já foi mudado já O que ela consome e o que ela excreta Essa bolha aqui tá de sacanagem, né? Vamos, minha filha Aê Aí, pronto É... Então, mas Se você olhar pra bolha príncipe Acho que eu não tenho nenhuma ainda É, acho que eu não tenho nenhuma ainda Talvez eu tenha lá na outra base Mas eu não vou procurar, não A bolha príncipe Ela tem uma excreção De... 10% Se não me falha a memória Acho que é 10%, acho que é isso mesmo Ela tem uma excreção de 10% da massa consumida Então ela é um deletador de gases Tá? A bolha príncipe Então você precisa dela pra fazer a bolha densa E a bolha barulhenta, né? Eles mudaram o nome, né? Agora é bolha limpa É, bolha limpa Então você precisa da bolha príncipe pra fazer Mas ao mesmo tempo você não pode ter muitas Porque elas consomem praticamente a mesma quantidade de gás Que um duplicante consome por ciclo E não te dá praticamente nada em troca disso Tá? Então, ó Já tá excretando o limo aqui Então beleza Aqui tá certo Aqui é só isso É... Eles já removeram a... É... A produção de germe, né? Do... Do... Das bolhas, né? Antigamente As bolhas Elas produziam germes Então tipo Elas consumiam Por exemplo Um oxigênio poluído limpo Né? Não faz muito sentido essa frase Mas vocês entenderam E ela excretava o limo entupido de germe Tá? Isso não acontece mais Inclusive se você olhar aqui na legenda Ainda é fonte de germe Tá vendo? Ainda é fonte de germe Onde germes são produzidos Tá vendo? Áreas onde germes são produzidos Mas é mentira Não existe mais Então tem várias coisas que os desenvolvedores Deixaram pra trás aí na bolha aí E aí, mano Eu acho que eles não vão mexer, tá? Eu acho que esse bicho aqui Ele tá fadado É isso mesmo Deixa eu colocar um ponto de soltura aqui E trazer o restante das bolhas aqui pra baixo Né? Só que tem um detalhe Eu tenho uma bolha limpa aqui E... Nesse asteroide tem bolha de... Tem cloro? Tem asteroide de cloro? Deixa eu ver Asteroide não Tem geyser fumarola de cloro? Ah... Não, não tem Infelizmente não tem Tá O ideal mesmo É fazer a criação de bolhas Num asteroide que tenha a fumarola de cloro Esse é o ideal Aqui a gente coloca Zero criaturas Né? E... Auto-laçar excedente Aí já vai vir alguém aqui Já pra puxar já Posso colocar tudo, né? Só que A bolha limpa Ela... Infelizmente Ela não... Eu não tenho como criar Quer dizer Eu tenho como criar Mas eu tenho que manter ela selvagem Né? Apesar que o próximo ovo que ela vai botar Vai ser de bolha... Bolha príncipe, né? Porque... Ela não tá com bolha príncipe Então o fato de não tá com bolha príncipe Faz ela botar ovo de bolha príncipe Pra ela botar ovo de bolha limpa Ela precisa tá com a bolha príncipe Pra botar o ovo dela mesmo de novo Então ela precisa tá com a bolha príncipe É um saco É um saco criar isso aqui Tanto é que vocês... Eu acho que devo ter feito criação de bolha Talvez em uma ou duas bases até hoje Porque eu nem... Nem tutorial eu tenho de criação disso aí Porque, mano... Sabe? O trabalho que dá pra criar esse troço aí É tanto que... A recompensa não vale Tá? A recompensa não vale Demora muito pra produzir o limo É uma porcaria Apesar que depois que lançaram o... A estação de sublimação Ficou um pouco mais fácil, né? Ficou um pouco mais tranquilo Criar pelo menos a bolha normal Porque... Antigamente você não tinha Como produzir oxigênio poluído, né? O oxigênio poluído Era só de sublimação Ou da água... Ou da evaporação da água poluída, né? Essas coisas Então... É uma criação chatíssima, tá? Então, se você for fazer... É... Esteja avisado Bom, vamos lá em arbusca Lá eles já estão... Já estão cuidando lá Aqui... O que falta aqui? Deixa eu ver Eu coloquei pra remover aqui Que esse pipe mardito Plantou aqui já Vamos tirar essas duas E... Vamos continuar colocando portas Aqui... Nessa área aqui, né? Deixa eu ver Pra gente poder finalizar logo esse... Tá bagaço Vou colocar na mesma direção Assim... E assim... Então vai... E até aqui, né? E aqui eu fecho até aqui Esse último aqui Eu vou ter que... Fazer um esqueminha aqui, né? Assim tá bom Eu tenho que trazer pra cá Pra baixo os pipes Só que tá tudo aberto aqui Eles vão ficar... Pulando de um lado pro outro aqui, né? Eu preciso fechar essa área aqui de baixo Fechar Aqui... Fechem aqui, por favor Esses pipes aqui não precisam mais ficar aqui Então eu trago eles pra cá Cutiei cutiazinha Sub-10 E laço em sub-10 Os que estão aqui Pronto Aí todo mundo... Cada um vai pegar uma tarefa aí De laçar Quer dizer, na verdade Se tiver disponível ainda A Kelly vai laçar tudo Provavelmente Não Já tem gente vindo já Aí, beleza Então é isso aí, galera Finalizar esse episódio por aqui Iniciamos nossa criação de bolha Eu já separei aqui O... O caranguejo Então se vocês verem aqui Ele já tá Colocando ali Os ovinhos Ele tem ainda mais 60 ciclos de vida Então ele tá trazendo pra cá As ovas de cascudo Então eu já tenho 3 aqui Tá? Agora é só descolar um lugar Pra fazer a criação deles Talvez aqui Né? Eu não preciso necessariamente Ter uma plantação de De árvore pergolada, né? Do pinheiro Porque eu tenho muita terra poluída Mas ele come bastante Tá? Então se for fazer Tenha em mente aí Que o bichinho é É bruto aí No consumo Deixa eu trazer pra cá Um armazenador aqui Com Com a semente Com o pipe preso Lá embaixo, né? E... Provavelmente uma Droga Filha da mãe Tem duas plantas aqui Por isso que não vai plantar, né? Tem uma aqui Outra aqui Eu tô esperando plantar Ah! Um, dois, três, quatro, cinco É isso mesmo É, cara A pimenta coquinho Ela não tá respeitando Isso aqui, tá? Ela não tá respeitando Ela tem que ter 10 de distância Se não tiver 10 de distância Não planta, tá? O restante De ter duas plantas É... Nessa... Pra trás aqui Ainda vale Tá? Então da esquerda Pra direita Da direita pra esquerda Ainda é a melhor maneira De plantar pimenta coquinho Mas de cima pra baixo Pode esquecer, tá? É o dobro Não é 5 São 10 De cima pra baixo Pimenta coquinho É o dobro Não sei porquê Beleza? Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio O que mais? Ó, já botou um ovo aqui, ó Valeu Falou Tchau Tchau